Do seu canal? É o canal do Valuseiro, cara. Ele surgiu, a Nath, minha esposa, criou e me empurrou pra dentro dele. Porque falamos assim, da parte ótima, da parte muito legal que foi passar pela Cruzeiro Esportes, mas infelizmente a saída foi bastante traumática pra mim. Por quê? O que houve? É porque eu, na verdade, jamais vou saber explicar detalhadamente o que houve. Porque em relacionamento, vamos pegar um relacionamento, vamos lá, conjugal. Quando a outra pessoa fala simplesmente você está fora, ela não te dá a opção de diálogo. Então, você não tem como acessar a outra parte da história, a menos que a pessoa fale. Então, foi dessa forma, num momento inesperado. Fui pego completamente de surpresa, até porque foram 15 meses de trabalho bastante dedicado. Jamais me furtei de alguma jornada, de alguma live. Enfim, fui pego de surpresa. E, neste momento, eu estava passando por uma depressão muito profunda. Não a ver com isso, porque eu não sabia que isso aconteceria, mas eu já estava com dificuldades. A coisa que eu conseguia fazer era trabalhar, exatamente. Porque, de resto, dias difíceis, passando realmente dentro de casa, não colocava o pé. Para fora do estúdio. Mas, enfim, aí veio isso. Isso aí pesou mais ainda. E eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu não quero mais. Sabe, quando você fala assim, simplesmente não quero mais. Ia fazer contato com um amigo meu. Eu iria para São Paulo trabalhar em Olímpia como vendedor. Ia tentar um ramo que eu nunca trabalhei. Venda de imóveis, enfim. Já havia conversado com esse amigo meu. E falei assim, eu definitivamente não quero mais mexer com isso. E foi com isso mesmo. Quando você chega no... Desiludiu. É, você chega assim. Mais do que desiludiu, sabe, Rodrigo? Porque, igual... Eu sou um cara que acredita muito nas pessoas, cara. E isso talvez... Não diria que seja um defeito, mas eu pago caro por isso. A decepção é muito maior. Não adianta você me pedir... Cara, mas você devia tentar ser diferente, mas é a natureza. Eu não consigo mudar minha natureza. Por mais que eu já tenha melhorado. Enfim. Então, eu acredito muito na palavra das pessoas. Principalmente pessoas que a gente vai ali construindo coisas juntos. E quando eu falo construir, é assim. É que eu acho que toda parcela de sucesso de um lugar que você está... Independente, por exemplo, bora para a resenha. Você é o responsável. O cara, vamos dizer assim, foi a célula. Independente da fatia de sucesso e de participação dos outros. Os outros têm. Ainda que não seja a... A do Fuscardi não tem porra. Não, daqui a do Elton é a maior. É, não. Tudo bem. Mas, sabe? Eu não sou o cara que acha, por exemplo, que você faz parte de algo chamado por alguém. Você é tão importante quanto alguém. Não, mas hoje em dia eu sou o cara que consegue reconhecer que tem um papel sim. Então, você desempenha um papel, enfim, etc e tal. Então, eu não ia mexer. E até que eu abri uma live no Instagram, expliquei por alto assim... Uma live sua ou da Valuzia? Não, no Instagram, só a minha mesmo, falando. Gente, queria agradecer. Recebi milhares de mensagens das pessoas sendo solidárias comigo. Poxa, é uma pena. Falei, não, tudo bem e tal. É assim mesmo. Bola pra frente, enfim. Só pra dizer uma coisa, tá? Pera pra fechar esse assunto. Ninguém é eterno em lugar nenhum. Mas eu acho que determinadas coisas... Você não precisa de ir pra não contar com o serviço mais de determinada pessoa. Você tem vários caminhos pra se fazer aquilo. E o caminho que foi tomado comigo foi o caminho menos legal. que estendeu-se um pouco, foi além do não contar, do não querer contar com o profissional. Entendeu? E principalmente até de meio determinar nas palavras de que talvez algo tão legal quanto o que te aconteceu não viria a acontecer de novo. Então, acho que existem formas e formas de você interromper parcerias, relacionamentos e etc. E resolvi, não vou mexer, mas entrei numa live pra agradecer no meu Instagram. E alguém falou assim, abre um canal, cara. Jamais imaginei, entendeu? Por imaginar que não tenho capacidade, enfim. E a minha esposa falou, ah, gostei da ideia. Alguém falou assim, ah, Valuzero. Aí a Nath pegou, ela viu esse nome. No dia seguinte, ela criou o canal. Ela criou o canal e falou assim, toma, agora tá aí, você tem que alimentar isso. Não, eu não vou divulgar, não divulguei. Ela foi e divulgou no Twitter dela. Mesmo o Twitter dela não tendo um longo alcance, o que a esperta foi lá e fez? Foi lá e me marcou, por exemplo. Aí, vocês sabem como funciona o Twitter e tal. Aí eu falei, cara, tipo, ah, já vi lá, já tô seguindo. Enfim, ela criou isso num sábado, no domingo, na verdade. Na segunda-feira, sem eu abrir a boca, tinha duas mil pessoas inscritas. Aí eu divulguei na segunda-feira. Na terça-feira já haviam quatro mil pessoas e não tinha conteúdo. Quando eu fui fazer o primeiro conteúdo, já tinham sete mil pessoas inscritas. Enfim, e aí a gente foi crescendo. É um canal que... O que eu priorizo lá no canal do Valuzero? Fazer boletins diários logo pelas manhãs. Análises, minhas análises. Aí eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, mas é a minha opinião também de como eu vi o jogo, né, gente? É o meu ponto de vista. Você pode concordar, discordar. Não tô ali colocando uma verdade absoluta de forma alguma. E é isso. Faço algumas lives também. O canal tá um pouco parado no momento, porque às vezes é difícil conciliar. Eu ainda tô tentando, vou fazer quase três meses agora na Band. Ainda tenho dificuldades de conciliar algumas rotinas. Enfim, e foi assim que surgiu o canal do Valuzero, cara. Muito legal. Eu fui empurrado pela minha esposa que criou. Ponto pra Nat. Um beijo, Nat. Muito obrigado. Quase 16 mil inscritos no canal do Valuzero. É. E no Twitter lá, quase 12 mil seguidores no Twitter. Muito legal. Beijão pra Nat.